O canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que eu vou comentar agora saiu numa revista Saber Eletrônica nº 62, de setembro de 1977. Nós ainda estávamos começando com essa publicação, mas ela já fazia muito sucesso. Nós começamos no 46, conforme muitos de vocês sabem, e sempre a gente procurava colocar nas capas da revista, como chamada principal, a do artigo de fundo, que tinha que ser algum projeto que fosse de muito interesse. E foi, dessa vez, nós publicamos um Detetor de Metais. Um projeto que era cobiçado por muita gente, aqueles aventureiros que vinham nos filmes da televisão, projetos mirabolantes, de procura de caça-fantasmas e coisas desse tipo, detetores de tesouros, e que pensavam em ficar ricos, eventualmente, com a descoberta, numa praia deserta, de um tesouro. E o projeto realmente fez muito sucesso, porque, como sempre, a gente se preocupava em fazer coisas simples e acessíveis. Então, o que nós fizemos nesse projeto não foi nada de especial. Foi um projeto que tinha uma configuração que era tradicional nos Detetores de Metais, que saíam na mídia naquela época, em diversas revistas, em livros e outras publicações. Como é que funcionava esse Detetor? Ele se operava segundo o princípio do batimento de frequências. Se nós tivermos dois osciladores e aplicarmos o sinal dos dois osciladores num determinado ponto de um circuito, nós vamos obter dois outros sinais, a soma e a diferença das frequências. E esse é o princípio, justamente, com que funciona a maioria dos Detetores de Metais, o batimento de dois osciladores. Então, existe no aparelho, como no nosso, que nós fizemos aí, que vocês podem ver o circuito pela descrição, tem lá o artigo completo que vocês podem acessar, eram dois osciladores. Um deles com uma bobina fixa, que operava em alguma coisa em torno de 100 kHz. E o outro, operando na mesma frequência, tinha uma bobina grande, que era a bobina exploradora. Então, o que acontecia? Quando a gente juntava o sinal dos dois osciladores num ponto do circuito, se eles estivessem ajustados para a mesma frequência, o sinal resultante seria zero, e um deles. O outro, a soma, seria 200 kHz. Nós não podemos ouvir nenhum dos dois. Não ouvimos nem zero e nem 200 kHz. E esses sinais, eles eram aplicados na entrada de um amplificador de áudio. No entanto, a frequência dos osciladores, conforme vocês sabem, são determinadas pela indutância e a capacitância do circuito ressonante. Então, no circuito explorador, a bobina grandona era um dos elementos que determinava a frequência. Então, se ela alterasse a sua indutância, a frequência alterava. E vocês sabem que as bobinas podem ser influenciadas pela presença de objetos metálicos. Então, no momento em que eu percorria o campo, um local de exploração, com a bobina exploradora, se houvesse algum objeto de metal que entrasse no seu campo de atuação, a sua indutância mudaria, e com isso a frequência do oscilador. O resultado é que o batimento, vamos chamar de batimento, no caso a frequência mais baixa, não era mais zero. Era uma frequência que dependeria do tamanho do objeto. Se você fosse andando por um campo, um gramado, e tivesse lá debaixo da grama perdido um relógio, no momento em que a bobina passasse por cima, a bobina exploradora, a frequência de um dos osciladores mudava e o outro mantinha fixo. Então, o batimento passava a ser uma frequência mais baixa que caía na faixa audível. Então, o som se tornava tanto mais agudo quanto maior fosse a diferença de indutância, ou seja, quanto maior fosse o tamanho do objeto que entrasse no campo da bobina exploradora. Então, assim, você poderia localizar objetos num gramado, uma moeda, um relógio, uma pulseira, ou objetos enterrados, talvez um tesouro ou alguma coisa. Então, vejam que a sensibilidade desse detetor dependia do quê? Do tamanho do objeto e da distância. Ele não era dos mais sensíveis, você não vai querer detetar uma moeda de ouro ou um metro de profundidade, porque a diferença que ela vai dar na frequência do oscilador, ela não vai cair nem na faixa audível, ela vai ser subsônica, certo? Então, não vai haver a detecção. E é lógico, o tamanho do objeto. Se o objeto for maior, ele pode ser detetado mais longe. É assim que funciona hoje a maioria dos detetores de metais que você compra pela internet ou vê anunciado. São dois osciladores. Um oscilador fixo e um oscilador que está na bobina exploradora. Quanto maior a bobina, mais é a possibilidade que você tem de ter maior sensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele se torna também mais crítico, né? Então, o circuito não tinha nada de especial. A única dificuldade que aparecia, que os leitores que montaram o aparelho nos relataram, é que você tinha que ajustar os dois osciladores para a mesma frequência. Então, você colocava o fone no ouvido, ligava no circuito amplificador e lá estava apitando. Você tinha que mexer nos ajustes até que o som se cancelasse. E assim você obtivesse o batimento zero. Aí, você poderia sair lá com o seu detetor de metais para encontrar o seu tesouro perdido. O circuito fez muito sucesso. É lógico, todo mundo queria ter o seu localizador de tesouros, né? E até ocorre que, justamente, no momento em que estou gravando esse vídeo, apareceu na mídia uma interessante notícia que ocorreu lá na Dinamarca, né? O sujeito comprou um detetor de metais. Nunca tinha usado. E ele resolveu sair para experimentar o seu detetor de metais no quintal da sua casa. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou um tesouro de 1.400 anos. Um tesouro dos vikings, né? Que tinha moedas de ouro, tinha joias, tinha objetos de ouro. E tudo isso estava enterrado no quintal da sua casa há 1.400 anos. Era dos anos 600 da era moderna, da era que nós contamos hoje, né? E ele ficou surpreso, né? Logo no primeiro dia, no primeiro momento em que ele usou o seu detetor de metais, né? Naquela época não tinha acontecido isso. Eu estou falando agora em setembro de 2021, né? Que surgiu essa notícia na mídia. Mas vá lá, hein? Você pode ainda montar esse detetor de metais. Olhe na descrição do vídeo. Todos os componentes usados são comuns. E de repente, você não sabe, mas debaixo da tua casa está o famoso tesouro dos incas, né? Que o pessoal está procurando ultimamente aqui no Paraguai, na Bolívia, na Amazônia, né? Quem sabe, né? Você pode ter a surpresa e na hora que for experimentar o seu detetor de metais aí na sua casa, no quintal, se você mora numa fazenda lá no pasto, e de repente ele vai apitar, você vai acabar e vai ter uma surpresa fabulosa, né? Uma curiosidade também é que alguns leitores nos escreveram perguntando se era possível fazer um detetor de metais que identificasse o metal. Porque assim, se eu estiver com o meu detetor de metais lá no gramado e ele apitar, eu não vou perder meu tempo e chegar lá e ter uma salatinha de cerveja. Eu quero joia, certo? Eu quero objetos preciosos, né? Será que é possível fazer isso? Infelizmente, não é assim tão simples. Para esse tipo de circuito, não é possível. E pelo que eu sei, ainda não detetaram um circuito que permita isso. Por quê? Qualquer objeto muda o quê? A indutância de uma bobina, se ele for metálico, né? Ele pode ser diamagnético ou paramagnético, mas ele muda a indutância. Mas não é possível saber por essa mudança qual é o metal. Porque todos alteram a indutância do mesmo modo. Eles simplesmente mudam a indutância e alteram a frequência. Eles não têm um modo especial de fazer essa alteração. Por exemplo, mudar a fase do sinal que está sendo gerado, certo? Isso a gente ainda não sabe como fazer e não era possível também naquela época. Assim, não é possível você, pelo menos hoje, por esse princípio de funcionamento, fazer um detetor de metais que indique qual é o metal que está sendo detetado. Mas foi um sucesso, né? Vocês podem ver pela capa sugestiva que eu mostrei da revista, a moça explorando lá uma praia e de repente ela encontra um tesouro perdido de algum pirata, né? Vocês sabem que os piratas espanhóis, os piratas franceses andaram pelo nosso litoral. E até dizem que na ilha de São Sebastião existe lá um antigo galeão pirata afundado com uma fortuna em ouro. Está aí para vocês, um projeto que vocês não devem deixar de dar uma olhadinha e até eventualmente montar. Gostaram desse vídeo? Vejam a descrição. Inscrevam-se no nosso canal e até a próxima. Não deixem de colocar aí o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.